Eita minha gente! É sol, sol de verão Raipadas, danadas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas em problemas Tão me impedindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinha de beijo, mas gostam da bagaceira Com drink de glada churinha, mas não se enganem não Elas são todas delicadas, mas adoram Ah, bebê, sol de almeida que tá no comando Bacetando, 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 bacetando De ladinho, cara sozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Bacetando, 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 bacetando De ladinho, cara sozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Bacetando, bacetando, bacetando De ladinho, vermelho Cheirosas, gostosas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas, sem problema Não iludem a cidade, elas não são brincadeiras Todas carinhas de peito, mas gostam de amarecer Com um drink de guarda-churrinho, mas não se engane Elas são todas delicadas Ah, bebê, só a jovem daqui tá não tomando Macetana, é não De ladinho, cara sozinho Manda um beijinho pra quem tá tomando Macetana, 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 macetana De ladinho, cara sozinho Manda um beijinho pra quem tá tomando Macetana, macetana, macetana De ladinho, cara sozinho Cara sozinho Pra quem tá tomando Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeiras Todas carinhas de peito, mas gostam de amarecer Com um drink de guarda-churrinho, mas não se engane não Elas são todas delicadas Recordam! Oh, bebê, só a jovem daqui tá tomando Macetana, 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 macetana De ladinho, cara sozinho Caraçãozinho, caraçãozinho, caraçãozinho Pra quem tá filmando Sexta-feira de carnaval tem ela, é Circuito Barrondina Ai papai, querem são gravações e está gravando tudo Amigoassiz.com Eu te avisei, mas você não quis me ouvir Não vem me culpar por você se iludir Se eu não repito nem roupa, imagina então um beijo na boca Só um abraz e o meu chá Se eu não guardo dinheiro, imagina então guardar sentimento Baby, eu tô na beijo Que é lobezinho, eu tô uma noite de amor Depois do lado é bye-bye, beijinho, bye-bye Lobezinho, eu tô uma noite de amor Depois do lado é bye-bye, beijinho, bye-bye Não tem culpa, ninguém se apaixonou Problema é seu, vizinha pegou Lobezinho, eu tô uma noite de amor Depois do lado é bye-bye, beijinho, bye-bye Eu te avisei, mas você não quis me ouvir Não vem me culpar por você se iludir Se eu não repito nem roupa, imagina então um beijo na boca Só um abraz e o meu chá Se eu não guardo dinheiro, imagina então guardar sentimento Baby, eu só lamento Que é lobezinho, eu tô uma noite de amor Depois do lado é bye-bye, beijinho, bye-bye Lobezinho, eu tô uma noite de amor Depois do lado é bye-bye, beijinho, bye-bye Não tem culpa, ninguém se apaixonou Problema é seu que se apegou Que é lobezinho, eu tô uma noite de amor Depois do lado é bye-bye, beijinho, bye-bye E o nome dela é Solange Almeida, não é bagunça não, galera É 40 graus pro seu carnaval Chama Big Ben, tá Big Ben E já é sensação a nova dança do verão Treme a bundinha e vai descendo até o chão Mas caraca na batera vai colocando pressão Catinhas vão dançando a dança do chum-chum-chum Já é sensação a nova dança do verão Treme a bundinha e vai descendo até o chão Mas caraca na batera vai colocando pressão Catinhas vão dançando a dança do chum-chum-chum Chum-chum-chum-chum-chum Chum-chum-chum-chum 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 Chum-chum-chum Repressão Sábado de carnaval Nem com a volta E saímos em cajazeiras na Paraíba e o Iraúna Já é sensação a nova dança do verão Treme a bundinha e vai descendo até o chão Escarado Gatinhas vão dançando a dança do chum-chum-chum Já é sensação a nova dança do verão Treme a bundinha e vai descendo até o chão Escarado Na batera vai colocando pressão Gatinhas vão dançando a dança do chão Chum-chum-chum-chum E vai no chão-chum-chum E vai no chão-chum-chum Esse sominho Tem história Eita A bagaceira é grande nesse carnaval Vem ficar com a som Eu vou te pegar de jeito Te levar pro meu apego Te fazer um Enfimca Até o dia amanhecer O Enfimca é muito bom E é fácil de aprender Quer ir comigo? Vamos Que eu ensino pra você Enfimca 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 Avisa aquela E eu boto em você Enfimca Enfimca E eu boto em você Eu boto em você Enfimca Enfimca E eu boto em você 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 Você tem uma E eu boto em você E elas eu disse Ei, gatinha, vem dançar na pisadinha Ei, ei, gatinha, vem dançar na pisadinha 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 Ela é bando, vem serra na pisadinha Ei, gatinha, vem dançar na pisadinha Vem na pressão Isso é só o Anja Almeida Alô caixas eras na minha praia e passava de carnaval, tamo junto Sou o pegador, sou o namorador Chegando no forró, eu nunca ando só Tô sempre acompanhado, tem mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém, me chamam de safado Eu sou o namorador, sou o pegador Eu chego, chego no forró, eu nunca ando só Tô sempre acompanhado, tem mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém, me chamam de safado Mas quando começo a dançar Elas ficam loucas Vem gatinha, vem dançar na pisadinha Ei gatinha, vem dançar na pisadinha Ei, vem no som da guitarra Ei gatinha, vem dançar na pisadinha Eita menino Uma cervejinha, vem dançar na pisadinha As meninas vão trazer vodka e cerveja E os meninos vão tomar vodka Black, leip e o ouro de bar Vou sacoalhar, vou sacoalhar Vou sacoalhar, vou sacoalhar Um copo com gelo pra bebida misturar Alô meus amores, já pudim É domingo É domingo É domingo de carnaval, nós tudo juntinho Fazendo a diferença Galera É domingo de carnaval, nós tudo juntinho É domingo de carnaval, nós tudo juntinho As meninas vão dançar na pisadinha As meninas vão trazer vodka e cerveja E os meninos vão tomar vodka Black, leip e o ouro de bar Vou sacoalhar, vou sacoalhar, vou sacoalhar Um copo com gelo pra bebida misturar Vou sacoalhar, vou sacoalhar, vou sacoalhar Um copo com gelo pra bebida misturar Vou sacoalhar, vou sacoalhar Um copo com gelo pra bebida misturar Olha só esse pandeirinho Aí entra um cavaquinho pra fazer a diferença Porque ela é diferente sim Ô pressão! Chama, chama, chama e vem com a dona Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou E você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Quantas vezes vi você na solidão, chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo por amor, seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz, quando percebeu já era tarde demais É como um cristal quebrado que não cola jamais Ele tinha o seu amor, não soube dar valor Agora ele chora por falta do seu calor Por isso estou aqui pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Você sofreu, você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Quantas vezes vi você na solidão, chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo por amor, seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz, quando percebeu já era tarde demais É como um cristal quebrado que não cola jamais Ele tinha o seu amor, não soube dar valor Agora ele chora por falta do seu calor Por isso estou aqui pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Oh, 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 oh É o contrário Oh, 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 oh Oh, oh, oh O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero e vou continuar te amando Eu não tô nem aí pro que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sigo pra você Dizem que eu não peço, só me meto em confusão Querem nos afastar, acabar com o nosso amor Tira você de mim O nosso amor, todos querem por você Querem nos afastar, tira você de mim O nosso amor, todos querem por você Querem nos afastar, tira você de mim Eu amo você Salão de Almeida Terça-feira de Carnaval vai estar em Muriú O meu Rio Grande do Norte vai ser delícia O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero e vou continuar te amando Eu não tô nem aí pro que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sigo pra você Dizem que eu não peço, só me meto em confusão Querem nos afastar, acabar com o nosso amor Tira você de mim O nosso amor, todos querem por você Querem nos afastar, tira você de mim O nosso amor, todos querem por você Querem nos afastar, tira você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só Ai papai, quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Se não valorizar Com certeza você vai me perder Embora eu te ame sim Eu juro não vou suportar Ver você me enganar Cansei de perdoar Cansei de perdoar Se liga no que vou ser Me amo mais do que a você Por que? Vocês não comem os sentimentos Depois voltou com seus lamentos Mas agora vi Que não valia a pena de amar Tanto assim porque Toda vez que eu te amava Você via e afrontava Só eu sei o que passei Sofri calado Vai me perder Se não valorizar Amor Eu amo você Se não valorizar Vai me Pode ter a certeza Amor Amor Você Se não valorizar Perder Entreguei Entreguei o coração Você Vigou Foi tudo Uma ilusão Pra mim Sei que foi Assim Eu sinto muito Meu amor Seu tempo Acabou Por que? Se escombrou Depois voltou com seus lamentos Mas agora vi Que não valia a pena de amar Porque Toda vez Você via e afrontava Só eu sei o que passei Sofri calada Vai me perder Não valorizar Amor Amor Você Vai me Perder Pode ter a certeza Amor Amor Você Se não valorizar Se não valorizar Chama na pressão e avisa que adora Terça-feira de carnaval Alô meus amores de Muriú Muriú no Rio Grande do Norte Querem são gravações e está gravando tudo Oh Yeah Valeu, Martero, Mascarado E vem aí, Salina Alô Sara, maravilhosa Uh 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 Uh